Vamos então a pergunta número 90 do tema Forma e Ubiquidade dos Espíritos. O Espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Resposta. Dá-se uma e outra coisa. O Espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Isso. Então ontem nós vimos que o Espírito se movimenta pelo peixamento. Aonde estiver seu peixamento, o Espírito está. A pergunta hoje do cadeco é para saber a questão tempo e baixo. se existe um espaço a ser percorrido ou se existe um tempo para percorrer esse espaço. E o Espírito da verdade diz, olha, se isso depende do adiantamento do Espírito, ou da vontade dele. Você pode viazar a velocidade do peixamento, que vocês não fazem a mim uma noção de qual é essa velocidade, ou você pode ir lentamente. Então isso nos leva a uma grande cocujão. Não existe tempo nem passo. Porque se o Espírito pode viazar numa apidez casi instantânea, é porque não existe velocidade nem tempo. E isso é fundamental para nós entendermos. Porque não existe tempo longo ou tempo curto. Existe o tempo que eu acho longo e o tempo que eu acho curto. Porque na verdade não há tempo. Assim como não existe espaço grande ou espaço pequeno. Existe espaço que eu chamo de grande e espaço que eu chamo de pequeno. Porque na verdade não existe tempo nem espaço. Isso nós vamos falar depois com mais calma. Mas por canto fica a informação de que o caminhar do Espírito, o andar do Espírito, vamos dizer assim, ele pode ser numa micro faixão de tempo. Mas sabendo que não há tempo. Pergunta número 91. A matéria opõe obstáculo aos Espíritos? Resposta. Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo que são igualmente acessíveis. É, veja, nada como se fala pode baar o Espírito. Nada pode xigular o Espírito. O Espírito passa através de todas as matérias. Aliás, isso já é conhecido de vocês, que vocês sabem que a coisa material, ela possui espaços vazios, muitos espaços vazios entre os átomos. E o Espírito passa por ali. Agora, tem uma informação muito importante aqui. O Espírito pode baixar pelo fogo. E isso nos lembra o que o Quisne ensinou. Que o fogo não pode queimar o Espírito. Isso é importante, porque nós ficamos apesos a que o fogo vai nos queimar e o fogo não nos queima. Nós é que amamos a chechachão de queimado, quando temos a percepção de que o corpo está sendo queimado. O mundo é muito além do que nós percebemos através do sentido do corpo. Então, o Espírito não pode ser queimado, o Espírito não pode ser felido, o Espírito não pode ser magoado. Nada disso pode ser feito, porque o Espírito atravessa as matérias. Então, não existe Espírito com perna queimada. Tem os Espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um Espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Não pode haver divisão de um mesmo Espírito, mas há um centro que irradia para diversos lados. Isto é que faz parecer estar um Espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se dividem. Então, vamos conversar sobre essa resposta. O Espírito é indivigível. Ou seja, o Espírito não pode se dividir. Esta é uma informação básica. Mas, como nós estudamos ontem, o Espírito é luz. E a luz se adia. Então, o Espírito pode se adiar por diversos lugares. Mas, na verdade, ele está num só lugar. Eu poderia dizer a Shioia. O Espírito fica num lugarzinho só. Só. E ele se adia por todo o universo dentro do que ele quer. Dentro de onde ele quer estar. Para vocês ainda agir é uma coisa incompreensível. Mas deve ficar caro para nós que o Espírito tem esta propriedade de se adiar. De ir a outros lugares sem sair do mesmo lugar. 92a. Todos os Espíritos irradiam com igual força? Longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. Quanto mais pulo, ou seja, quanto mais cegado a Deus, quanto mais perto de Deus, mais o Espírito está de parte das suas faculdades espirituais. Então, tudo isso que nós estamos falando de Espírito é xenélico. Ou seja, todo Espírito tem essa propriedade. Essas propriedades. Mas a maioria dos Espíritos não sabe utilizá-las. Não é, não tem. Não sabe utilizá-las. Não sabe por quê? Porque está de costa para Deus. Está afastado de Deus. Xunjaxi o jalia em benefício do seu individualismo e não em benefício do universalismo. É por isso que Deus só dá a compreensão e ensina o Espírito a usar certos atributos, quando ele já está mais elevado, mais universal. Eu vou dar um exemplo. Se vocês aprendessem a xair com o peixamento, como nós ensinamos ontem, a viazar com o peixamento e cegar no lugar, ter consciência do que está acontecendo lá, a viajar com o peixamento. Ia ter muito homem indo hoje ver a virginha tocar de opa. Ia ter muito homem ou mulher buscando saber o que está acontecendo em outro lugar para tirar vantagem. Então é por lixo que Deus não desça o espírito não desenvolvido, não universalista, está de parte do conhecimento para utilizar todas as suas aptidões espirituais. Chocando ele aprender a colocar essas aptidões à disposição e a serviço da espiritualidade como um todo, é que Deus vai deixá-lo utilizar dessas aptidões. Ficou caro isso? Então tudo que nós estamos estudando e que nós vamos estudar sobre espírito é xenélico. Enxerar o canchado, passo a passo com a evolução espiritual.